Foram cinco meses de trabalho até a conclusão das obras. Iniciada em julho deste ano, após um decreto emergencial, a recuperação da Marginal Botafogo, uma das principais vias de Goiânia, foi executada com recursos do Ministério da Integração Nacional. Foi estimado em 7 milhões, foi 6.245.000 o valor do contrato com a empresa que fez o serviço. Então o serviço foi único e exclusivamente para estabilizar o canal do Botafogo. O trânsito está fluindo normalmente aqui na Marginal Botafogo. O motorista que antes tinha que ter paciência ao passar por aqui, agora segue tranquilamente. A prefeitura garante que a pista está segura para a circulação, mesmo em dias de chuva. Eu espero que não haja mais nenhum alagamento nos próximos 30, 40 anos. E não só os veículos leves, mas também os veículos pesados poderão passar por aqui, tipo ônibus e caminhões. No início de abril, um temporal deixou a Marginal Botafogo debaixo d'água. Depois da enxurrada, ficaram os estragos. Ao todo, 17 pontos foram detectados com problemas por técnicos da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil. Nós tivemos rompimentos de paredes de sustentação de caminhões, de concreto. Nós tivemos solapamento por baixo dos canais devido ao processo de assoreamento, devido à agressividade das águas. E com isso nós rasgamos ao longo de todo o canal, foram 1.500 metros, dos quais 500 metros de concreto e 500 metros em caminhões. Com a recuperação da Marginal concluída, os trabalhos agora ficam concentrados na revitalização da pista. Nós pretendemos transformar a Marginal Botafogo, que é uma via expressa extremamente importante, num verdadeiro cartão postal de Goiânia. E aí O que é isso?